Deixa eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 pra講a pra dançar a mnemely Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando spirado vendo ela rebolar Olha que pra 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 Bom dá pra lá, bom dá pra grande Pra 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 Ficando pirar vendo ela rebolar Cê que não é? Cê tão pequena, não tá onde? Tá? 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 Cê que não é? Cê tão pequena, não tá onde? Tá? 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 Cê que não é? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!